o que você provavelmente conhece trance tempo que mais ficou conhecido como a música despejurando dream é e cara teu celular é uma bagunça é uma bosta é essa música foi composta por uma pessoa chamada frank nora e como deu para ver nessa mesma imagem está música cinco minutos e 40 segundos eu tinha passado o olho rápido demais da imagem da gente quer 40 segundos ok cara só esse áudio demorei umas muitas vezes só para gravar certo por mais é incrível que pareça eu não achei tanta informação sobre esta música eu prometi hoje é só isso valeu falou e fui cara pelo simples fato desse vídeo ser totalmente de são eu acho que esse foi o vídeo mais com mais erros ser feitos tipo se abaixar a imagem justamente na hora que já estava no vídeo uns bugs que aconteceram por minha culpa mesmo e enfim pelo pelo menos graças a deus eu consegui completar esse vídeo uma forma bem facinha até eu acho que ia demorar mais mas não pelo menos esse vídeo foi fácil e suave de editar enfim para não ficar sem vídeo e aí